Doutor, essa dieta que a gente vê na internet pra limpar o fígado e limpar a vesícula, ela funciona, ela existe? Então eu vou voltar a repetir pra vocês, né? Quem é que meu paciente que vai no consultório, em nenhum momento eu vou passar um chá, uma dieta pra limpar o fígado. O que que eu explico? As pessoas querem soluções fáceis. Então a pessoa bebe pra caramba, todo final de semana enche a lata de cerveja, de cachaça, do que é que seja. Come um monte de besteira, um monte de porcaria e aí na segunda-feira quer começar uma dieta, quer uma dieta milagrosa, um chá milagroso pra limpar o fígado. Isso não existe. Então não ache que você, acabando com seu organismo durante toda a semana, no início da próxima, tomar um remédio vai resolver? Isso é uma pura ilusão.